E quero dizer que o Flaresta também vem com grandes falques, nosso amigo Cirilo Bala não vai poder por motivo que está contundido na realidade Fabinho por motivos que já falou a diretoria também não vai poder comparecer Os ragueiradeiros também não vai poder por motivo de trabalho Numa ocasião dessa quem trabalha realmente sai um pouco atrás porque não somos profissionais como a gente fala Somos amadores então quem tem o que fazer fora do campo realmente tem que exercer a sua profissão Enfim, é um grande jogo, Roberto não chegou, Jujuba também não chegou da equipe do Flaresta até o momento Então é o seguinte, é grande desfalques que a equipe do Flaresta tem Mas como eu falei lá nas matérias das redes sociais, essa é a hora de realmente todo mundo se abraçar E mostrar a força de vontade que a equipe do Flaresta tem E se tiver atenção no outro jogo, essa tem que ter muito mais Então é o seguinte meu amigo, eu sou sincero Gilson, a partir de agora abra aí a sua televisão, seu celular Que a gente vai mandar as imagens a partir de agora para todos vocês Lembrando também do nosso amigo Willian que não vai poder estar também Porque esse cara ele fez um... teve um lance dele que realmente dificilmente a gente vai ver acontecer novamente Ele fez um pento, ele foi bater a bola que o goleirecinho rebateu, o Willian fez o pento novamente Então ele não vai poder estar nessa partida, então é mais um desfalque para a equipe do Flaresta Bom, boa sorte ao Flaresta meu amigo, espero que... é um grande elenco que o Flaresta tem Edson, por um lado vai ser até bom porque não vai ficar tantos craques no banco, né? Entre aspas, para ele é bom Então é o seguinte, boa sorte à equipe do Flaresta E é como eu falei, a partir de agora TV Flaresta diretamente do Estadão de Oclés Para a segunda rodada do Campeonato Flarestando Vai na endereça do Grupo A Valeu? TV Flaresta aqui, futebol é a nossa moção E aí